Chimbalaie 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 Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Quando o beijo só vejo o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Quando o tempo leva pra vender Que a flor tem que dar nascer Essa flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o lança Chimbalaie Quando o beijo só vejo o sol Chimbalaie Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Quando o beijo só vejo o mar Chimbalaie Toda vez que ele vai repousar Chimbalaie Chimbalaie E quant o beijo só vejo o mar qual o vento só vejo as mentiras Me luta comigo, o que vale sobre vai crudir Contigo preciso poder falar a verdade Ximbalayê, quando vejo só beijando o mar Ximbalayê, toda vez que me vai repousar Ximbalayê, quando vejo só beijando o mar Ximbalayê, toda vez que me vai repousar Muito obrigada!